Por séculos os homens, gabando-se de suas descobertas, desvastaram o mundo quase completamente. Não contentes em sugar os recursos naturais da terra, invadiram os mares, foram até o espaço e o entulharam de lixos perigosos. Alguns deles retornam à terra, deixando rastros de destruição e morte. Países e suas culturas foram aniquilados pela fome de transformar recursos naturais em dinheiro e bens para uma pequena minoria. Territórios secaram por completo. Parte dos mares foi transformada em matéria plástica, viscosa, ácida e estéreo. Gastamos o mundo como se ele não fosse nossa morada, como se não necessitássemos dele. O maior dos males, o aquecimento da atmosfera, fritou as grandes geleiras dos polos e dos picos milenares, inundando os vales. Com isso, parte de nossa fauna e flora se perdeu para sempre. A vida quase acabou por completo. Passamos fome, morríamos como moscas. Sobrevivemos e gastamos outro século para reverter parte desse processo. O mundo ainda se recupera de cicatrizes profundas. Mudou a face da terra e mudou também nossa forma de interagir com o meio ambiente. Alguns focos dos antigos males, por vezes, teimam em resistir na mente de alguns, novamente para proveito de poucos. Temos que diagnosticar rápido e estancar esta sangria. Só assim, nosso mundo permanecerá vivo. Obrigada. Boa noite. Oi, filhotes. Mamãe chegou. Tudo bem que você está aqui? Oi, mãe. Tudo bem? O que é isso? Um jogo? Um jogo de guerra e destruição? Veja, eu não falei que eu não quero isso? Ah, mãe, mas é tão legal. Já estou na segunda fase e a trampação em nenhum. Te castigo os dois para o quarto. Já! Já! Eu sempre busquei mudar as pessoas, para que elas olhem e deem valor ao meio ambiente, à vida e a si próprias. Logo, meus filhos não pensam como eu? Acho que chegou a hora de lhes contar toda a verdade. Meus amores, me desculpem. Eu não queria brigar com vocês. Vocês são meus queridos. Tudo bem, mãe. Por que você ficou tão nervosa? Era só um jogo. Eu sei, querido, eu sei. A mamãe estava muito cansada. E esse jogo fez a mamãe lembrar de uma época muito difícil. Uma época em que as pessoas morriam. E quem não morria, entrava em desespero por não poder fazer nada. Como assim, mamãe? Conta pra gente. É, mamãe. Parece tão legal. As pessoas são tão felizes. É faz de conta, né? É uma história muito bonita. Há muitos anos atrás viveu uma mulher em um tempo de guerra e destruição da natureza. E sem saber, a própria natureza traria uma solução para toda essa coisa ruim que estava acontecendo. Talvez, talvez fosse a última chance para continuarmos vivos. Ela estava esperando o bebezinho. Perambulou com seu marido por muito tempo, cercados de sofrimento e perigos, sem ter um lugar onde pudesse dar a luz. A criança nasceu muito fraca. O seu marido, para aquecê-la, a embrulhou em algumas folhas muito verdes. A criança era uma linda menininha, muito frágil. Mas uma coisa estranha aconteceu. Ela começou a ganhar força. Era como se a criança sugasse a energia da floresta, através daquelas folhas. No final, uma marca de nascença em forma de folha chamou a atenção dos pais. O bebê cresceu, uma bela garota cheia de energia. Foi mobilizando pessoas, lutando pela vida de todas as formas. Aos poucos, foi fazendo a diferença. O planeta foi se recuperando, as florestas voltaram a crescer, até que chegamos aos dias de hoje. Que legal essa linda mamãe. Nossa, seria ótimo se essa mulher tivesse existido de verdade. Mas quem disse que essa mulher não existiu? Ela só deve estar bem velhinha procurando alguém que a substitua. Bom, vamos dormir, que amanhã vocês têm aula, certo? Eu acho que amanhã eu vou acordar doente. Sem gracinha, senhor nenhum. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.